Música Estamos vivendo no PT um processo congressual. Este processo, ele encerra agora a fase de inscrição de chapas para a delegação estadual e também as chapas para a direção municipal. Mais de 62 mil pessoas se envolveram nesse processo de montagem de chapas é um número de filiados, um número de militantes extraordinário que mostra a vitalidade do PT e mostra a dedicação da nossa militância. Este número de filiados estão presentes em 3.291 municípios. Os números, eles impressionam para um partido político no Brasil. E isso é uma coisa que só o PT tem neste momento. Bom, registrado as chapas, a partir de agora nós temos que ir para a organização da campanha. É procurar cada filiado desse partido, procurar cada militante, cada dirigente para que nós tenhamos um processo muito forte, com muita participação. E é esta participação que vai fazer o Partido dos Trabalhadores mais forte ainda, saindo desse momento de dificuldade que vivemos, para um momento de construção de caminhos, não para o Partido dos Trabalhadores, mas a construção de caminhos para a sociedade brasileira, que já está apontando 2018 como um grande desafio para o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores mais forte ainda,